E nas duas buscas e apreensões que ocorreram, não foi encontrado nem um centavo comigo. Não foram encontrados nenhuma fortuna comigo, a não ser a minha remuneração do salário, os honorários da Helena. Quer dizer, se você analisar do ponto de vista jurídico, não havia motivo para afastar um governador. Basta lembrar que o atual governador, ele foi eleito e ele tomou posse com o pedido de cassação da chapa dele, do atual presidente da LERJ, que foi o presidente da comissão de impeachment. E veja bem, nada acontece. Depois da minha saída do governo, todo aquele acerto foi feito com outro grupo e o escândalo do CEPER já apareceu. Eu costumo dizer o seguinte, me tiraram para roubar.